Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Acordei faz pouco tempo, já são quase meio dia agora e resolvi fazer aqui um vídeo pra vocês do tour pelo meu apartamento que vocês queriam só que hoje eu vou fazer diferente, vou fazer aqui a Malu na vida como ela é vocês vão ver como é que é meu dia a dia aqui e que eu sou uma pessoa simples também como macarrão, como arroz com feijão, arroz com ovo, feijão quase no cozinho aqui então vou mostrar um pouquinho o apartamento aí pra vocês do jeito que é no meu dia a dia então se vocês esperavam que a Malu fosse uma pessoa muito organizada, muito ordeira esqueçam porque eu não sou não, então bora lá ver como é que é meu dia a dia aqui em Peniche ou na minha vida mesmo, eu vou mostrar pra vocês bom, então eu acabei de levantar, lavei minha cabeça, vou almoçar, daqui a pouco eu vou almoçar e vou fazer uma escova ou uma prancha no cabelo pra dar um jeito nele e depois vou ver o que eu faço, porque amanheceu um pouco chovendo, tá frio ainda aqui em Peniche, então não sei se eu vou sair hoje, tô hoje pra morgar aqui e vou mostrar pra vocês aí como é que é meu dia a dia então bora lá conhecer o meu apartamento aqui em Peniche e como que tá a minha vida aqui no meu dia a dia, bora lá? bom, essa aqui é uma arinha de serviço que tem uma mesinha aqui se você quiser sentar no final da tarde aqui tem aqui a varal de roupas, né? pra você lavar essa cortina aqui, olha, ela baixa se você quiser fazer ficar mais escurinho na sala se vier mais gente do que uma pessoa no meu caso, como eu tô sozinha sempre deixo ela levantada não preciso ficar com ela fechada aqui tem então o extintor de incêndio que é obrigatório em alojamentos locais ter, né? aqui tem as informações, aqui meu prendedor de roupa que eu deixei tem as informações de acesso à internet tem aqui alguns itens de precaução aqui pro apartamento esse carrinho de feira que eu comprei aqui pra fazer a... fazer minhas compras, que fica mais prático porque eu não tenho carro uma banana, porque acabou minha banana aqui tem umas coisinhas que eu deixo em cima da mesa porque eu guardo a comida aqui, olha nesse armariozinho aqui porque pra cá, nesse outro armário que já tem pratos, né? tem copos, essas coisas então não cabem as compras então eu deixo aqui tô fazendo aqui um macarrãozinho daqui a pouco já tá pronto pra comer com uma saladinha que tem então o exaustor uma luz aqui que às vezes eu acendo às vezes não não tem necessidade de deixar ela acesa porque tá bem aconchegante assim o meu incenso que eu sempre acendo também aqui quando eu levanto o meu abridor de vinho, né? que eu não fico sem aqui tem uma florzinha que ele deixa em cima da mesa mas que eu deixo ela do ladinho aqui porque eu uso a mesa aí pra outras coisas é pra colocar coisas, né? então tem essa mesinha aqui de almoço que eu nunca almoço aqui ou eu almoço sentada aqui nestes pedaços do sofá porque eu deixei a minha mala aqui em cima então eu tirei as roupas do uso, né? do dia a dia coloquei no guarda-roupa mas algumas coisas ficaram dentro da mala que por sinal também já tô querendo diminuir aí as coisas pra diminuir a quantidade de bagagem que eu vou levar tem a máquina de lavar roupas muito boa também essa coisinha de água aqui faz toda a diferença porque você não precisa esquentar no fogo, né? então toma o meu cafezinho de manhã aqui um molhinho de tomate que eu já deixo pronto aqui pra colocar no meu macarrão alface já lavadinho pra fazer salada o micro-ondas quase não usei também o micro-ondas acho que usei o quê? uma vez só nem lembro o que eu fiz no micro-ondas a TV fica aqui na cozinha mas eu não uso ela quase não assisto TV a geladeirinha também que tem deixa eu mostrar aqui aqui tem o banheiro muito bom o banheirinho aqui banheiro de um tamanho legal aqui a pia só a pia tá cheia das coisas minhas aqui também que eu uso de manhã aqui o box um apartamento pequeno mas é um apartamento aí que tem uma boa estrutura pra você vir passear aqui em Peniche aqui meu quarto do jeito que eu levanto a cama fica tá gente eu não arrumo cama eu sou uma pessoa bem desorganizada então eu acordo de manhã fico aqui olha vejo o Facebook depois eu venho aqui escutar coloco uns mantras pra ouvir aqui estava ouvindo por sinal a Tina Turner aqui que eu gosto muito desse mantra dela quer ver? que ela canta com as crianças então eu fico ouvindo tomo meu cafezinho aqui na cama entro no banco pra dar uma organizada ver se tem conta pra pagar essa é minha vida gente uma vida simples quando eu não tô passeando eu tô aqui em casa fazendo nada ah tem esse tem esse fazendo nada não fico aqui em casa meditando lendo tô lendo um livro aí agora que tô tentando terminar ele tem esse espaçozinho aqui muito bonitinho olha que tem essas florzinhas aqui uma cadeira pra você aquecedor no inverno não precisei usar porque não tá tão frio aqui dentro de casa tem algo de limpeza aqui o guarda roupinha também que eu guarda roupa que eu coloquei aqui umas roupas minhas tem mais coberta ali em cima se você tiver com mais gente mais frio também não precisei aqui ó é isso aqui eu coloco os dois travesseirinhos pra ficar encostada na cama aqui uns quadros olha que bonitinho bem bem aconchegante o apartamentinho viu gente ele é pequenininho assim pra uma duas pessoas tá ótimo não perguntei ainda ah esse aqui é o remédio que eu tô tomando pra ansiedade que eu tive depois que eu fiquei morando naquele apartamento lá o resultado aqui qual que é ó tomando psicotrópico aí pra acalmar um pouco porque eu precisei mesmo em função daquele apartamento olha que delícia gente esse mantra adora Tina Turner não posso colocar muito porque senão o youtube tira né os direitos autorais dela e não deixa a gente postar então é isso gente vou mostrar aqui fora apesar de eu estar de shorts que eu acabei de acordar tomei banho olha deixa eu pegar a chave nunca esqueçam de tirar a chave porque se a porta bater era uma vez tá gente ai como é que sai aqui aqui na entrada tem esse enfeitezinho aqui que bonitinho aqui é a vista então de quem entra no apartamento bem bonitinho viu gente tô gostando bastante lugar bem calmo aqui a ruazinha que eu tô centro também vocês já viram que eu já saí pra caminhar né eu vou entrar porque eu tô com o cabelo molhado daqui a pouco a tarde talvez eu dê uma saída se bem que eu tenho que abriu o tempo se bem que eu tenho aula de inglês também que eu faço pela internet e não sei se vai dar tempo de eu arrumar o cabelo e sair ainda hoje bom então é isso gente esse é o apartamento que eu estou morando agora eu vou ver meu macarrão aqui que ele já tá quase pronto macarrãozinho já tá no ponto vou almoçar que eu tô com fome deixo um grande abraço aqui de peniche pra vocês aqui espero que vocês tenham gostado aí do meu simples dia a dia espero vocês aí no próximo vídeo tchau tchau